Música Oi galera, sou eu, Luciano Zafir, é um prazer estar conversando com vocês. Estou aqui em Gramado, vou falar um pouco do Requiem para Laura Marti, foi o filme que a gente rodou agora tem alguns meses, infelizmente não deu tempo de entrar para o festival. A direção do Rangel e do Paulo Duarte, é um filme de Anselmo Vasconcelos. É a história de um maestro, um maestro apaixonado, tem um drama muito forte que envolve ex-mulher, amante, enfim, é um filme muito interessante, espero que vocês gostem, deve estar entrando em cartaz dentro de alguns meses. Pois é, infelizmente eu só tive dois dias aqui em Gramado, estou voltando amanhã para gravar Rebeldes e eu assisti o ponto final do Bom Tempo e da Ermila e assisti também O Palhaço, que aliás é um filme fantástico, parabéns Celta, parabéns todo o elenco. Eu acho que eu não vi uma pessoa, pelo menos que esteve perto de mim lá no cinema, que não saiu emocionado. Eu acho que é um filme com uma direção fantástica do Celta, uma sensibilidade dele, de todos os atores, enfim, eu acho que está todo mundo de parabéns. Tem momentos assim muito tocantes no filme. Bom, eu adorei. Bom, galera, não perca tempo, acesse youtube.com.br cinema, vocês vão ver os últimos lançamentos, curtas, longas, enfim, tudo o que a gente gosta. Um beijo, é isso aí. Um beijo, é isso aí. Um beijo, é isso aí. Obrigado.